Essa é mais uma do Top, BJ, BJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, ESCCC. Jonatas Felipe, novas. Jogatas Felipe. 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 Que hoje tu tá fudida Deixa elas louca de droga Que hoje ela vai dar pra tropa Ah não, pra tropa não Hoje é pra quadrilha Leva pro QG do R7 Que lá é ideal Aqui é outro nível Tá bom, normal Humor de aligão Tá bom, normal É uma rebolada Que a quadrilha gosta Deixa ela passar Deixa ela quitar Quando o R7 Mandar Você vai, você vai, você vai Você tá no ar, você não Você vai, você vai, você vai Você tá no ar, você não Hoje tu vai ver que eu Sou o menor delinquente Tu vai ver que eu Sou o cara indelicante Que te pega de quatro Que te pega de frente Aquele que tu rende É uma quadrilha, né? Nós tá no ar, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Meu Deus, nós tá no ar, você vai, você vai, você vai, né? Somos dois do dia Que te pega de quatro Que te pega, ó Tu é aquele que tu rende, então vai Mas tu vai ver que eu sou o meu Mas tu vai ver que eu e o bote No beat agressivo que a quadrilha te sequerra Te leva pro lugar onde o R7 faz a pena Nosso normal é ser insano e não simpático Chapado de cachaça abraça, fumaça Seguindo a vibe, mostro o piloto automático É pau no cu dos bico e mora, o arula É a quadrilha do R7 que só toca cutaria E proibidão AJ Jonatas Felipe de Itajaí É só tiro de bazuca que vai causar explosão O R7 é vilão na quadrilha, só tem vilão É só tiro de bazuca que vai causar explosão Ei, 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 ei Chicônia na cara, mochila nas costas Rádio na mão e a peça na cinta Elas já sabem que é o soldado da quadrilha Elas ficam loucas com o R7 e o PIN Desce com a checa molhada no pico do 357 Desce com a checa molhada no pico do 357 Éh, tá bom? Éh, tá bom? Obrigado.